Oi pessoal, eu sou o cantor Luque Donho e estou passando aqui para dar uma notícia rapidinho para vocês. Agora há pouco deram uma facada no Jair Bolsonaro, candidato à presidência do Brasil. E o que eu digo? Para que isso, gente? Para que essa violência, né? Deixa os candidatos aí disputarem. O melhor vai vencer nas eleições, nas urnas. Então vamos dar vez à democracia. E até o próximo vídeo para vocês. Qualquer coisa vocês acessam aí nas redes sociais, no YouTube ou no Facebook, qualquer canal desse aí, das redes sociais. Obrigado.